Quem será o novo técnico do Santos Futebol Clube após a saída de Diego Aguirre? O treinador que saiu do Santos com apenas cinco partidas, quatro derrotas e apenas uma vitória, aquela, diante do Grêmio. Treinador que ficou pelo menor período na gestão Andrés Rueda. Marcelo Fernandes será o técnico de forma interina diante do Bahia fora de casa. Mas o Santos já começa a conversar ali de forma interna para ter um novo treinador. O nome de Mano Menezes, novamente, ganha força para assumir o Santos. É um desejo do Santos. Mas será que o Mano Menezes vai aceitar ou não esse desafio de comandar o Santos nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Contando a partida contra o Bahia, temos mais 15 finais, 15 decisões onde o Santos tem que mais acertar do que errar para não ser rebaixado pela primeira vez na sua história. Então vamos falar sobre Mano Menezes. Mas antes da gente falar de Mano Menezes, só números aqui que o Globo Esporte.com trouxe do aproveitamento de Marcelo Fernandes na gestão Rueda, sob o comando do Santos, como treinador interino, quando outros técnicos deixaram o peixe. Foram 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates. 52,3% de aproveitamento. Pelo menos não foi derrotado ou venceu ou acabou empatando. Então espero que contra o Bahia, Marcelo Fernandes consiga fazer o Santos pontuar ou um empatezinho, ou uma vitória que seria algo espetacular jogando fora de casa contra o Bahia, que vem empolgado da goleada de virada diante do Curitiba. Mas vamos à matéria da ESPN que fala sobre o desejo do Santos em contar com Mano Menezes. A matéria fala o seguinte. Mano Menezes é o preferido da diretoria, mas... Comandante Santista no duelo contra o Bahia será o auxiliar técnico Marcelo Fernandes. Mas a diretoria vai procurar um novo treinador no mercado. Segundo apurou a ESPN, Mano Menezes é o nome mais forte nos bastidores. No entanto, o peixe conta com a resistência do técnico em trabalhar neste fim de temporada. Em rápido contato com a reportagem da ESPN, o treinador foi direto. Já disse não da outra vez e mantenho o não para agora. O não da outra vez foi antes do Santos fechar com o Diego Aguirre. Tá certo? Mano, que está sem clube desde que deixou o Internacional, conta com a aprovação do presidente Andrés Rueda, que já tentou o veterano em outros momentos. A ideia de Rueda, aliás, é ter um novo comandante para a reta final do Brasileirão. O gerente de futebol do Alvinegro, Alexandre Galo, concorda. Parte do conselho gestor Santista, porém, prefere seguir com Marcelo Fernandes no comando até o final do torneio. Os próximos jogos do Santos são esses, né? Bahia, fora de casa. Vasco, na Vila Belmiro. E Palmeiras, fora de casa. Jogos complicados. Dois adversários diretaços, né? Tanto Bahia como também Vasco. Um clássico extremamente difícil diante do Palmeiras. O Santos precisa pontuar para respirar. O Santos também, junto, precisa também secar os seus adversários. Precisa secar a Bahia, precisa secar a Goiás, precisa secar a Vasco. Mas, principalmente, fazer a sua parte e ter um treinador que seja capaz de tirar o Santos dessa zona incômoda. Agora, alguns pontos que a gente chegou a abordar aqui na live, né? Falando sobre a demissão do Diego Aguirre. Primeiro ponto. Precisa ser o treinador. Não é mais um tapa-buraco. Não é só para dizer contratamos. Se for para contratar por contratar, mantém, então, Marcelo Fernandes. Pelo menos conhece o elenco e tem a confiança dos jogadores. Se for para contratar, só para dizer que contratou. Precisa abrir o bolso. Cair para a Série B é mais caro do que qualquer salário que o presidente do Santos venha prometer para um novo treinador. O certo seria sentar com candidatos ou possíveis candidatos para tentar alinhar um nome que seja consenso. Tentar entrar no consenso. Tentar se entender. Esquece poder, esquece ego. O importante no momento é o Santos Futebol Clube. Porque a gente sabe também que período de eleição gera um certo... Meio que não sabe o que vai acontecer. Às vezes o treinador fala, pô, o Santos está em período de eleição. Mesmo se eu salvar o Santos, será que eu vou permanecer para o próximo ano? Então, acho que seria válido o presidente Andrés Rueda chamar para conversar candidatos ou possíveis candidatos, né? Que oficialmente ainda não lançaram a candidatura. E tentar encontrar soluções. Conversar com outras pessoas do mundo do futebol. O Santos não pode errar. O Santos tem 15 decisões. 15 decisões. E precisa vencer. Começando já para esse jogo contra o Bahia. É um jogo extremamente difícil. O favoritismo, infelizmente, está do lado do Bahia. Mas o Santos precisa de algo a mais. O Santos não pode mais contratar jogadores. É com esse elenco que nós vamos. Precisa de um treinador que vá potencializar a qualidade desses atletas. E minimizar os problemas. Sabemos que são muitos problemas. Mas um bom treinador consegue fazer isso. Então, essa é a missão do presidente Andrés Rueda. De Alexandre Galo também. Do Comitê de Gestão do Santos. Então, vamos torcer para que o presidente Andrés Rueda tome a melhor decisão. Não pode mais errar. Eu sei que a gente já falou isso milhares de vezes. Mas agora é sério. Seríssimo. Não pode mais errar. Tem que trazer um treinador que vá tirar o Santos desse problemão todo que nós estamos. Que é o Z4 do Campeonato Brasileiro. É óbvio que um treinador não vai resolver 100% dos problemas. Mas ter um bom treinador que escala certo, tem as melhores decisões, faça o time atacar mais, finalizar mais. O Santos é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. O Santos ama tomar gol de bola aérea. Se a gente estancar um pouco isso, pode ter um pouco de esperança. Me fala aqui nos comentários qual seria o seu nome favorito para assumir o Santos. Ou deixa Marcelo Fernandes até o final do ano. Qual a sua opinião? E peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para você sempre receber os conteúdos. E principalmente as novidades. A gente vai atualizando vocês sobre essa procura do Santos para um novo treinador. Grande abraço.